Segundo testemunhas, o cachorro pertence ao homem que foi flagrado fazendo as agressões. Ele já foi identificado e a polícia ambiental foi acionada para registrar a ocorrência. Conforme a nova legislação, agora maltratar animais poderá ser preso com pena de 2 a 5 anos de reclusão e ainda paga multa. O crime deixa de ser considerado o menor potencial ofensivo. Repare nas imagens que o homem carrega o cachorro pelas patas em uma motocicleta.